Shalom queridos e amados filhos, muita alegria, muita paz, muita esperança, chegamos até vocês, trazendo a palavra de Deus para este dia, estamos falando do Salmo 23, o Salmo do bom pastor, que diz, no versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, quando fala o Senhor meu pastor, está falando no hebraico, traduzido para o português, é Jeová, o Senhor é meu pastor, e quando diz, nada me faltará, a tradução correta do hebraico é, o Senhor é meu provedor, ou no hebraico, Jeová Jireh, Davi, quando ele fala do Salmo, ele cita os nomes de Deus, e ele canta os nomes de Deus, e este é um segredo muito importante, que é revelado somente, aos sacerdotes e sumos sacerdotes, que os sumos sacerdotes, eles aprenderam, que citar o nome de Deus, libera um poder, então quando nós falamos, ou no hebraico é falado, Jeová Jireh, se manifesta o poder de provisão de Deus, e a primeira vez que aparece na Bíblia, essa palavra, foi quando Abraão, levou Isaac para o sacrifício no monte Moriá, e ali, ele dizia, durante toda a caminhada, Abraão falava para Isaac, Deus proverá o cordeiro meu filho, e Isaac perguntava, onde Senhor está o cordeiro? E Abraão respondia, Deus proverá o cordeiro meu filho, então desde aquele momento, Deus tornou-se conhecido como Deus provedor, Jeová Jireh é o seu nome, e Davi cantava este Salmo, porque Davi sabia, que a missão de um pastor, é providenciar alimento para suas ovelhas, então o pastor tem a obrigação, a missão de procurar verdes pastos, para suas ovelhas, então ele entendeu que Deus também, é aquele que tem a missão, de ser nosso provedor, e durante todos os dias da nossa vida, nós devemos dizer isso, o Senhor é o meu provedor, e nada me faltará, amém? E eu quero orar por você, e encerrar cantando o Salmo 23, como uma oração, coloca a mão no seu coração, pai nós te agradecemos, por essa palavra, e nós queremos orar e declarar, que o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, o Senhor nos faz deitar em verdes pastos, e nos faz descansar, e nos leva águas tranquilas, o Senhor refrigera a nossa alma, e nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, nós te agradecemos Senhor, porque o Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, e o Senhor nos conduz, como ovelhas, e ainda que andássemos em lugares difíceis, como o vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, obrigado pela tua presença, Senhor, Jeová, a tua vaga e teu cajado nos consolam, e nos protege, o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, o Senhor nos dá vitória, e nos honra, diante dos inimigos, o Senhor nos unge, unge nossa cabeça, nos protegendo da loucura, teu olho cai sobre nós, e a tua bondade e teu cajado, nos consolam, a tua bondade e a tua misericórdia, me acompanharão para todos sempre, em nome de Jesus, e eu habitarei na casa do Senhor, por longos dias, para sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, com esse salmo, que essa oração se cumpra na vida, que você esteja sempre, sempre com ela, fique com essas imagens lindas, maravilhosas, cantando salmo, para abençoar a sua vida, a sua casa, xalão. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas bênçãos.